Eu gostaria de registrar que, conforme citamos na sessão passada, continua ainda no pátio da oficina mecânica, ali ao lado do posto São Pedro, as duas ambulâncias. Mais uma vez, eu queria pedir aqui, não sei, na verdade, nem a quem devo me reportar, pois não quero fazer do líder do prefeito nenhum menino de recado. Longe de mim querer fazer isso, vereador, Vossa Excelência merece todo o meu respeito, mas eu queria me reportar ao secretário de transportes, ao chefe da manutenção, que pudesse mandar alguns esclarecimentos a esta casa e dar-nos as devidas explicações o porquê da morosidade dessas ambulâncias estarem sendo recuperadas, porque, conforme frisamos anteriormente, essas ambulâncias precisam urgentemente serem reintegradas à frota de transportes do município de Ipú, porque elas são bastante úteis em virtude da necessidade de deslocamentos para Sobral e para Fortaleza. Então, eu queria, mais uma vez, fazer essa cobrança e que, se possível, pudesse chegar aqui essas informações. Ô, Adriano. Pois não, Evgeny. Eu queria me associar às suas palavras na questão das ambulâncias. Na gestão passada, e eu falo da gestão nossa da saúde, aquelas ambulâncias, elas iam para autorizadas. Quem quer, pode pegar os recibos pagos que tem lá. De seis em seis meses, eram feitos revisões na autorizada, em Fortaleza. Então, hoje, é de cortar coração, se vê duas ambulâncias grandes, as mais novas que tem no município do Ipú, foram os dois carros da saúde que nós deixamos, o Fiat e o Sandero, que o Sandero foi o Estado que mandou, todos já totalmente sucateados, sucateados mesmo. Eu acho que está faltando a administração realmente ter mais cuidado com a frota de carro que a administração passada deixou. Uma S10 já foi capotada também. Então, esses carros estão em péssimas condições. Então, a gente pede que essa administração tome pulso na questão de mandar, fazer manutenção nos carros da saúde. Obrigado pela sua parte. Fique aqui, mais uma vez, o nosso pedido à administração municipal. Agora, com a palavra, o vereador Alberto Martins. Eu queria aqui também apoiar os colegas aqui, o Adriano, que falou em relação à manutenção dos transportes. Eu queria pedir mais prioridade pela administração para recuperar os transportes, porque transporte sucateado dá mais prejuízo ao município e não atende a população. E existe um certo descuido, não sei, por parte do pessoal que toma conta, porque se eu tenho que recuperar um carro, por que eu não faço logo? E principalmente os carros da saúde, os transportes da obra, porque às vezes você deixa de produzir por falta de manutenção nesses transportes. E eu acho que deve ser mais priorizado esse setor de transportes. Agora, concedo a palavra ao vereador Antônio Carlos Amarante da Silva. Com relação à questão das ambulâncias, na realidade, uma ambulância no município, em qualquer município, não é só no Ipô. Com certeza, deixa uma lacuna muito grande nos transportes dos nossos pacientes, não só dentro do município, mas fora do município, a Sobral Fortaleza. E essas ambulâncias, com certeza, estão aí. E eu quero também lembrar a todos que fizemos o contato com a pessoa responsável por as ambulâncias, e já foi feito o orçamento dessas duas ambulâncias. Uma das ambulâncias, meus senhores, é R$ 21.800,00, e a outra, com a orçada, em R$ 12.000,00. Então, eles acham melhor comprar novas duas ambulâncias, em vez de gastar quantia tão expressiva nessas duas ambulâncias. Enfim, mas eu aqui quero fazer meu lembrete, que já que elas estão assim, porque, na realidade, falta manutenção, falta manutenção, falta manutenção. E acho que tem que ter, tem que ter um direcionamento melhor, tem que ter uma atenção mais voltada para essas ambulâncias, porque só nós, que somos agentes públicos, é que sabemos a necessidade, no dia a dia, dessas ambulâncias, quando nos procuram para ir no hospital, solicitar uma ambulância. De forma que é coerente que seja restabelecido o mais depressa possível a aquisição, a reposição dessas duas ambulâncias, que com certeza estão causando um grande prejuízo dia a dia do nosso município.